Familiares, amigos e fiéis católicos acompanharam com muita emoção a missa de sétimo dia do padre Lauro de Deus Nogueira Sobrinho. Ele era natural do município de Inhuma e tinha 47 anos. Destes, 21 foram dedicados aos ofícios da igreja. Lauro de Deus era um grande incentivador da comunicação católica e compositor. As músicas o acompanhavam em suas celebrações, sempre animando a todos. A missa na Catedral de Nossa Senhora das Dores foi celebrada pelo padre Amadeu Matias. O padre Lauro, além desse aspecto sacerdotal que já completa a vida do homem de Deus, ele era também um homem dedicado à música. Ele gostava desse aspecto aqui da música, dos shows, da animação da fé das pessoas através do canto. E também ele tinha esse aspecto da comunicação, que é inerente também à nossa vida de fé. Então, nos últimos anos, o Lauro consagrou a sua vida à comunicação de uma forma muito decidida, muito vibrante. E certamente, esse é o último momento da vida dele, foi dedicado à comunicação. Mas também animando a comunidade, como teve sempre igrejas, onde ele presidia a Santa Missa, relacionava-se com o povo. É um irmão que fará falta na nossa vida da igreja de Teresina. Eu vejo no mundo a miséria, pergunto porquê Tanta gente morrendo de fome, criança sem ar Porque poucos que não vão muito, quando tantos poucos nada tem Eu te peço, Santa Mãe de Deus, por teus filhos também Mãe de Deus, minha Nossa Senhora Os teus filhos confiam em ti Mãe de Deus, minha Nossa Senhora Para sempre por mim